Ah, escama na voz, eu tô olhando, sente o peso O brabo da zona sul é o carro, é o carro, ela viaja Menor é votado, artigo 33, o Álvaro cantou, pra favela eu votei Seguindo minha conduta, dominando o estado, não nasci pra trabalhar, nasci pra trabalhar Artigo 33, problema sério pra lei, o porte que eu conquistei Muitos querem, não sei, caí lá dentro, voltei, nenhuma me entreguei, tô na pista, voltei Deus sabe o que eu passei, já tive na mão dos canas, já dormi com para as piranhas Ela não ama, engana, gosta de coisas insana, elas querem minha fama, elas querem minha nota Eu quero que elas sentam na piranha, elas querem minha fama, elas querem minha nota Eu quero, quero que elas sentam na piranha, elas querem minha fama, elas querem minha nota Eu quero que elas sentam na piranha, o card do 33, é isso que ela gosta Eu quero que elas sentam na piranha, o card do 33, é isso que ela gosta Eu quero que elas sentam na piranha, o card do 33, é isso que ela gosta Caralho, o peso dessa bandeira não tem para balançar, nem transindo um vídeo Menor é votado, artigo 33, o Álvaro cantou, pra favela eu votei Seguindo minha conduta, dominando o estado, não nasci pra trabalhar, nasci para trabalhar Artigo 33, problema sério, falei, o porte que eu conquistei, muitos querem, não sei Cai lá dentro, rodei, nenhuma me entreguei, tô na pista, voltei, Deus sabe o que eu passei Já tive na mão dos cana, já dormi com o cara aspiranha, ela não ama, engana, gosta de coisas insana Elas querem minha fama, elas querem minha nota Eu quero que elas sentam na piranha, o card do 33, é isso que ela gosta Eu quero que elas sentam na piranha, o card do 33, é isso que ela gosta Eu quero que elas sentam na piranha, o cara Caralho, o peso dessa bandeira não tem para balançar, nem transindo um vídeo Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento